E aí pessoal, tudo bem com vocês? Motos ocorrem em ação, transporte de uma BMW, uma 1000, moto centralizada, sem usar o pezinho da moto, nenhum tipo de catraca, gancho, metal toca a carenagem da moto, ok? A moto ela tá acidentada, né? Fazendo o transporte da residência do cliente até a oficina, ok? Vou mostrar pra vocês ali o detalhe da roda, né? Roda amassada, tá aí, você precisa de um transporte, guinche emergencial, transporte agendado, moto socorro, 24 horas à disposição, valeu? Vou mostrar aqui por trás mais uma vez. Ah, um detalhe bem importante, aqui é uma placa, terceira placa lacrada, veículo totalmente em conformidade com o CONTRAN. Valeu pessoal, um abraço!